Gente, mais um vídeo. Eu vou mostrar como é que eu vou temperar esse xeste. Olha, já liguei o forno, já untei a forno. O bom é deixar, tirar, descongelar e deixar temperar num dia e passar no outro, mas eu vou fazer tudo agora. E vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vamos aos ingredientes. No liquidificador já tá coentro e cebolinha, que tava congelado. Cebola, meia cebola, três alhos, pedaço de pimentão e esse molho aqui. Se não tiver esse molho, pode ser molho inglês, vinho, vinho branco, o que quiser. Ó, tá aqui. E ó. E... E manteiga. Eu derreti um pouco dessa manteiga, ó. Uns duas colheres de manteiga. Agora eu vou... Ó, tá tudo aqui. Vou ligar. Como ficou, agora eu vou passar no frango. Amarrei o juntei aqui. É bom com barbante, mas eu não tinha barbante. Aí, coloquei uma linha. E coloquei essas batatinhas. Agora eu vou pôr um pouquinho de óleo por cima. Já tem manteiga. O forno já tá ligado. Vou colocar... Vou cobrir com papel alumínio. Vou colocar no forno e depois eu volto. Cobri. Agora eu vou botar no forno. O forno já tá ligado. A 200 graus. Depois eu tiro o papel alumínio e deixo dourar. E depois eu volto com ele e pronto. Simples, fácil e rápido. Olha. Se quiser mais escorar, deixa mais um tempo. Mas tá ótimo assim. Ficou uma delícia, hein? As batatas. Esse foi o dia. Foi o vídeo de hoje com essa dica maravilhosa. Tchau. Beijo. Até o próximo. Tchau.